Música Música Olha só como que já está Fechadura Já foi feito o acabamento O vidro Só falta colar o vidro Que o vidro tá solto E aqui o bercinho dos brigadeiros Cabem 100 brigadeiros Aqui cabe 100 brigadeiros Aqui cabe um bolo Um espaço pra bolo de pote Vai caber 2, 4, 6, 18 bolos Aqui cabe 2 bolos tipo sodiê Aqueles retangulares E aqui ainda cabe um bolo caseiro Pode colocar sacolinha Coisa pra caramba